Dessa vez a Narizinho passou dos limites. A gente já procurou em toda parte nada? Onde será que essa menina se meteu? Narizinho! Obrigada, doutor Caracujo. Obrigada, príncipe. Eu não sei nem como agradecer. Narizinho! Puxa, não deu nem tempo pra minha despedida de uma aranha. Narizinho, cadê meu vestido novo? Narizinho! O que é que nós vamos te chamando? Narizinho, onde é que você estava? O que é que nós vamos te procurando, feito loucas? Adivinha quem está chegando? O príncipe escamado. O doutor Caracujo. Nem conseguimos te pedir desde direito. Que príncipe? Que caramujo? É o pedrinho que está chegando. Vai se arrumar, minha filha. E aí, Emília, por que ela está desse jeito? Narizinho tirou meu vestido para vestir uma joragardinha. Falca mais, dona Benta. A Emília está falando. Fala pelos cotovelos, vovó. O doutor Caracujo disse que é fala recolhida. Credo! Mas isso é impossível, já. Impossível é seu nariz. Mas boneca não fala. Falo sim. Eu não falava porque era muda de nascença. Mas o doutor cara de coruja me deu uma bolinha de barriga de saco. E eu comecei a falar. E aí, de falar a vida inteira. Bona Benta. Ela está falando. Credo. Mas esse mundo está de perna para o ar. Que coisa? Meu Deus! Oh, Narizinho, essa doce menininha está de volta ao aconchego do lar com sua bonequinha, que mais parece um pano velho. Agora sim, eu vou colocar meus planos em prática. Nananeném, que a cuca vai pegar. Nananeném, que a cuca vai pegar. Para quieta, Emília. O Pedrinho já está chegando. Você não dá um tempo. Nem para pentear o seu cabelo. Aposto que o Pedrinho vai tomar um sustão quando me ver falando. O que será que ele vai trazer para mim? Ai, está me machucando. Pronto, agora você está arrumada. Sabe, Emília, eu estava pensando. Acho que você devia se casar. E eu casar? Nem pensar. Sou muito nova para casar. E além do mais, aqui no sítio não tem ninguém que me mereça. É claro que tem. Vem cá ver. Marquês de rabicó. E eu casar com o porco?